Olá, meus pequenos! Sejam bem-vindos a mais uma aula! Hoje, na nossa aulinha de inglês, vamos dar continuidade à nossa família, My Family! A gente já viu vários membros da família, a forma de escrita e a pronúncia, né? A gente já viu mãe, pai, avó, avô, irmão, irmã. Hoje, nós vamos conhecer mais dois membros da família, tá certo? Que é tio e tia. Olha como a gente escreve tio em inglês. Tão diferente do português, né? Em português, a gente escreve assim, T e O, tio. Já em inglês, olha quantas letras! Sabe como a gente pronuncia? Uncle. É desse jeito que a gente pronuncia tio. Uncle. Já tia, que também é bem parecido em português, mas em inglês é bem diferente, tá vendo? Em português, T e A, que forma tia. Em inglês, é ant. Olha como a gente escreve. E olha como a gente pronuncia ant. Mais uma vez, tio, uncle. E tia, ant. Agora vamos relembrar todos os outros membros da família. Mãe. 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 Fada. Dele. Pai. Avó. Grandmother. Avô. Grandfather. Irmão. Brother. Irmã. Sister. E assim a gente vai dando continuidade aos membros da família, que toda semana a gente vem trazendo mais dois. A gente já está finalizando, mas é sempre bom eu falar para vocês, a gente repetir para vocês lembrarem. E uma forma de treinar bastante é vocês chamando o membro da família de vocês, ao invés de chamar em português, chamar em inglês. E aí vocês vão aprender e praticar ao mesmo tempo. Olha quanto já aprendemos. Legal saber como escreve em português e como escreve em inglês. Olha avô e avó como é diferente. Avó, três letrinhas. Avô também são bem parecidos. Olha em inglês como o nome é grande de avô e avó. Como é diferente, né gente? Mas é muito legal, eu acho muito bacana de aprender como é diferente a escrita em português e a escrita em inglês. Por isso que hoje eu trouxe para vocês tudo em inglês e em português também para vocês entenderem. Então essa foi a nossa aulinha de inglês de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês também na nossa próxima aula. Um super beijo.